Serviço Municipal de Educação e Juventude, Desporto e Município, Boucau, realizatividade termo entregue a cargo no materiais da Diretiva Fonsira. Diretor Serviço Municipal de Educação e Juventude no Desporto, Boucau, Augusto Ornais Simenez, informa, termo entregue a cargo no materiais da Diretiva Fonsira e Município, Boucau, baseado no Decreto-Lei nº 1, para a Rígida Rua Sanolú, no Decreto-Lei nº 2,0-1, para a Rígida Rua Sanolú Resinida, assumir cargo na Rua, não é a Diretiva Escolar Sira entregue a cargo no facilidade da Diretiva Fons para desenvolver a Liutão Educação e Juventude, Boucau. Eu vejo que é uma boa avenida, a atividade da NB liga o termo entrega. Eu vejo que é o Decreto-Lei nº 7, de 2010, mandato diretivo da Escola Sessanta, em 2010, o Decreto-Lei nº 2,0-1, termina em 2015, mas depois de 2015, mas hoje, o mandato diretivo estende, estende, sem despacho, mas depois de Idané, Itaprocessa apresenta o candidato FON, no dia 1 de agosto, retando-lhe despacho nomeação FON, para a Diretiva Centro de Ensino Básico Sira, Diretor Adjunto no Gabinete de Apoio Técnico, com a Comissão de Função Pública. Diretor Ensino Básico Central, o Aibua Venilale, Domingos Simenes Perreira, informa, na RNEB, Serviço Municipal de Educação e Juventude e Desporto Boucau, FON, a NB tem que responsabiliza. O Aibua Venilale, Domingos Simenes Perreira, Diretor Sessanta Ensino Básico Central, o Aibua, Casimiro Guterres, informa, mas que ela assumiu na carguruma, mas deve, pronto na fatim, atusai manoring nebedia, onde eleva no capacita estudante sira e a qualidade de educação. A reforma de educação, nós vamos fazer a educação, nós vamos fazer isso, quando o senhor precisa, pronto faz o apoio, nós vamos fazer isso, porque nós vamos ajudar o papel, também nós vamos fazer isso. Então, a educação, nós vamos fazer isso, temos um cargo, nós vamos fazer uma escolha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso em校生 bucko. Entretanto, nós temos entrega a um Windows, tablet, computador, inclui materiais da CELU e os professores participam em termos de entrega mais os escolas da CELU e o posto administrativo veni lá e a atividade que realizamos em escolas da CELU e o município de Baucau. Os Baucau, Pedro Almeida, em RTTL. CELU